Muito bem, eu sou José Sousa Guedes, sou coordenador da Ader Sousa, há cerca de um ano e meio, mas trabalho aqui desde 94. Ader Sousa surgiu em 91, no âmbito de um, podemos chamar um casamento por conveniência, por isso foi o município de Fialegas e o município de Passos Ferreira, cada um por si, com associações de cada um dos municípios, fizeram uma candidatura a uma iniciativa comunitária LIDA que estava a surgir. Entretanto, o Fialegas foi expor o município de Fialegas e o Passos Ferreira. Eles foram convidados, chamados lá embaixo de Lisboa e disseram que não tinha lógica haver duas associações, duas candidaturas de um território tão próximo e por isso obrigaram-nos a casar. E juntaram algumas freguesias, os dois municípios, umas freguesias de Lousada e surgiu aí a Ader Sousa. No início os fundadores foram os municípios de Fialegas e Passos, a Lavoura de Passos, a Associação de Ministério de Passos Ferreira, a Caixa de Crédito aqui de Fialegas, a Cooperativa também de Fialegas, a Escola Profissional cá de Fialegas e a Passos 2000 que é uma associação também de Passos Ferreira. E foram desenvolvendo a iniciativa LIDA nessa altura. O que é que supõe o LIDA? O LIDA tem uma iniciativa que surgiu em Bruxelas para dar força às instituições locais, em que elas definiam uma estratégia para o território, com base nos recursos do território, e depois desenvolviam uma série de ações que permitissem valorizar esses recursos. E por isso podíamos ter projetos ligados ao turismo rural, à agricultura, à formação, às artes e ofícios. Era conforme cada um do território considerasse, com as forças do território considerassem que era importante desenvolver. E tinham dinheiros que vinham diretamente em Bruxelas uma subvenção para gerir. E depois, para além de projetos que se desenvolviam diretamente, normalmente estudos e coisas do gênero, havia projetos abertos à comunidade, aos pequenos empresários do território, que subiam os projetos à Deixosa, e eles eram realizados, uns passavam, outros não, e depois eram financiados, eram as entidades gestoras desse programa. Entretanto, na Iniciativa 2, eu ainda entrei aqui, durante a Iniciativa Líder 1, por isso ela arrancou em 92, mais ou menos, 93, eu entrei em 94. Na 2, alargou-se território, já o município de Fial da Lousada na totalidade, e depois houve a Iniciativa Líder 1, em que alargamos ao território de Parênteses e Penafial. Por isso a associação foi crescendo em termos de território e em termos de associados. Por isso quando o território foi alargado para Lousada, entrou o município de Lousada, Cooperativa Lousada, Apega Lousada e a Associação Industrial de Lousada, e por aí fora para Parênteses e Penafial também. A André Sousa focou-se muito nessa Iniciativa e também em um ou outro programa que entretanto poderíamos, que nos víamos cantando, a formação, fomos entidade formadora, por isso toda uma série de projetos, mas muito seguros na questão do desenvolvimento de projetos locais para a comunidade. E é essa a base da associação, por isso é promover o usamento local, pegando os recursos do território. Infelizmente, depois da Iniciativa Líder Acabar, evoluímos para uma coisa que a Iniciativa acabou e passou para dentro do quadro comunitário, gerido localmente em termos nacionais através de Lisboa, foi esse o subprograma 3 do PRODEP, atualmente há uma coisa que se chama o DLBC, desenvolvimento local de base comunitária. No entanto, apesar de nós continuarmos a definir estratégias para o território, são estratégias que já estão, já têm um fato, ou seja, mesmo que a gente queira dizer que apoiamos, que queremos apoiar isto ou aquilo, não podemos sair do tipo de projetos que eles definem que poderemos apoiar. Atualmente é tudo muito ligado à agricultura, por isso no âmbito do PDR 2020, e alargaram a possibilidade de nós apoiarmos no âmbito do Norte 2020, temos fundos do FEDER e do FSE para apoiar microempresas, pequenas microempresas. No âmbito do SP3 PRODEP tivemos uma experiência, que inicialmente até achávamos que não iria resultar muito, mas também tivemos que apoiar o chamado terceiro setor, por isso os centros de dia, etc, etc, e como era uma área que nós não estávamos atuado, ficamos assim um bocado desfaqueados, mas é que foi algo que teve sucesso e que significamos que era muito importante ao território, infelizmente, apesar de todo o sucesso que tivemos, não nos deixaram continuar neste quadro. Por isso, toda aquela questão dos princípios do LIDA, que é a gestão local, o OTAMAP, o estarmos próximos do território, ao passar o programa para Lisboa, impede-nos que a gente realmente, ao definir a estratégia, e depois consigamos desenvolver aquilo que realmente queremos. E, por isso, o terceiro setor neste quadro ficou de fora, porque em Lisboa disseram que não era permitido para nós apoiarmos esse tipo de projetos. Por isso, em termos gerais, é o que a ADC Lousa faz. A ADC Lousa, inicialmente, teve sempre a sua sede aqui em Fiogueiras. No início, mesmo no Mosteiro de Pombeiro, atualmente devemos alterar, porque, na altura, o Mosteiro estava abandonado, porque senão ninguém olhava para ele. E foi uma forma de se chamar a atenção da população e do território para o Mosteiro de Pombeiro e para a necessidade da sua recuperação. E tivemos lá muitos anos sediados, mesmo depois das instalações, andamos a mudar de um local para o outro, porque aquilo realmente não tinha acontecido. A certa altura começou a chover lá dentro, por isso tivemos que ir para outro local. Mas também foi um processo importante, porque, na realidade, mais tarde surgiu a questão da rota romana, a recuperação dos monumentos e, por isso, também sentimos um bocadinho responsáveis pela questão da rota romana, que é um projeto muito importante aqui no território. E tão importante, ou tão dentro desse projeto, que depois até fomos responsáveis por uma série de ações de formação, de um grande plano de formação ligado à rota romana com pós-graduações e ações de especialização, tudo ligado à questão da rota romana, e que teve grande impacto no território também. E, por isso, apoiamos, ao longo destes anos todos, apoiamos uma série de projetos. Temos aqui um livro, que são com as três iniciativas, em que tivemos projetos ligados à agricultura, à recuperação de património, desde igrejas, pontes, moinhos, projetos ligados à cultura, por exemplo, desenvolvemos aqui encontros de música, ligando o património, a música erudita, a jazz, de forma a termos aqui um produto diferente no território, também ações pedagógicas para as crianças, por exemplo, as bibliotecas itinerantes, e ainda existem bibliotecas itinerantes no território que foram iniciadas por nós. Tem sido uma panóplia de projetos ligados ao ambiente também, e, ultimamente, muito também focados nas empresas, microempresas, principalmente a partir do SP3 e agora no DLVC, apoiamos uma panóplia de empresas muito diversificadas, por isso temos contribuindo muito para que haja mais emprego no território. A segunda pergunta passaria mais ou menos pelo que está a falar, qual é o impacto que a Ader Sousa e os projetos que têm apoiado têm tido na comunidade? Para ter uma noção, nos nossos 25 anos, nós estamos há dois anos de fazer 30, tínhamos mais de 400 projetos apoiados, com promovido um investimento superior a 35 milhões de euros, com mais de 700 postos de trabalho, com mais de 900 obras de formação, por isso tem tido um forte impacto no território. Trabalhamos muito também a questão da certificação de produtos. Hoje em dia o Capão Afrimund é um produto certificado graças ao trabalhador da Sousa. Estamos a trabalhar a questão de bordar da terra de Sousa, também surgiu connosco, no Líder 1, em que fizemos um estudo sobre as bordadeiras, e depois mais tarde a questão do risco de bordado, também foi tudo um trabalho desenvolvido pela Ader Sousa. A questão do Belão Casca Carvalho, também já trabalhamos essa questão e fomentamos a criação de uma associação de produtores do Belão Casca Carvalho. A questão do laboral de milho, por vezes não conseguimos evoluir tanto em virtude de geração, constrangimentos em termos da Direção Regional da Agricultura. Há algumas questões que nós não conseguimos ultrapassar, mas são questões que temos sempre de trabalhar nelas, e que não vamos desistindo. A questão do milho, continuamos a fazer trabalhos juntos dos produtores, por isso o nosso objetivo é não deixar cair estes produtos locais e continuar a trabalhar deles, porque um dia conseguimos atingir o mesmo que conseguimos com o campão, que também foi difícil, que é a sua certificação. Qual é a importância de melhorar as competências da equipa que faz parte da Ader Sousa, da equipa de recursos humanos? E se existem áreas de formação que acredita que melhorariam as competências desta equipa e se estão disponíveis? Claro que sim, nós neste momento somos sete pessoas a ter equipa e a formação é algo que nos tem que acompanhar sempre, não é? Porque a gente não pode parar e continuar com os mesmos conhecimentos que tínhamos. E por isso, por exemplo, neste momento estamos a fazer uma formação na área da Auditorias da Qualidade, por causa da Bordade da Terra de Sousa, ou seja, nós estamos a certificar-nos como entidade certificadora da Bordade da Terra de Sousa. Temos de ter meios técnicos para que possamos desenvolver esse trabalho, não é? E por isso estamos a fazer uma formação, há duas pessoas que estão a fazer uma formação nessa área aqui. Mas são várias, desde formação em termos de contratação pública, nós temos de seguir essas regras, formação em termos de análise de projetos, em termos de fiscalidade, em termos de legislação ligada ao trabalho, ou melhor, ligada às empresas, por causa da questão do normal funcionamento para a criação de uma empresa, porque é quem sabe pegar uma empresa, por isso sempre temos de ir atualizando e formando a equipe e melhorando a capacidade dos seus elementos. Quais foram os fluxos de financiamento a que acedeu na altura que se criou a Aders Sousa e que se tem acedido ao longo destes anos? Bem, a Aders Sousa, como eu preferi, surgiu com a iniciativa líder, foi uma supervenção que a gente recebeu, em que parte da supervenção era para o funcionamento de uma equipe técnica e foi assim, tem sido assim ao longo de todos estes anos. Por outro lado temos os associados que pagam cotas e por isso a Aders Sousa foi difícil, foi um tempo complicado na fase do líder 1 para o líder 2, porque realmente os associados ainda não estavam despertos para esta questão e por isso acabou o programa e a equipe técnica ficou assim um bocado descalça, a associação não tinha muitos fundos para funcionar e foi reconhecido pelos associados que era importante o trabalho da Aders Sousa, que era importante manter a equipe mesmo durante os períodos entre quadros, digamos assim, e por isso começaram a pagar uma cota mais elevada, reconheceram o trabalho da equipe e da associação, a importância para o território, e por isso pagaram uma cota mais elevada a partir deste momento. Como muitos dos projetos são financiados a 100%, a gente foi com as cotas e criando uma almofada, que hoje em dia nos permite saltar de um quadro comunitário com o outro e desenvolver projetos que não são a 100%, com as verbas destas cotas, que de outra forma realmente não era possível, por isso a associação votava em financeiramente para desenvolver a sua atividade. Qual importante é a colaboração com outras partes interessadas para que alcance os seus objetivos? Bem, conforme o fim temos uma série de projetos em cooperação, inclusive ou menos em conjunto com, quer com associados, quer com outras entidades que fossem associadas ao nosso território, e que de outra maneira não conseguimos desenvolver, não é? Mesmo entidades de fora do território, por isso outras entidades são reconhecidas como nós no desenvolvimento, atualmente o DLVC, temos projetos de cooperação porque temos objetivos comuns, ou seja, apesar de estarmos em territórios diferentes, há de provar que estes são semelhantes, e por isso costumamos desenvolver projetos de cooperação para que alcancemos mais facilmente os nossos objetivos, e neste caso também os objetivos deles, e também por muito troca de experiências, ações de benchmarking, ações de promoção do território, fora do território, em conjunto, há bocado falei na questão do EMER, mas tivemos agora, acabou há pouco tempo, um projeto em que estávamos envolvidos nós, a DOLMA, que é uma ADL também aqui do Tâmega e Sousa, que trabalha a parte do Tâmega e nós trabalhamos a parte do Sousa, com a CIM, o CETES, e que tivemos, foi um projeto de internacionalização do território, e por isso é que levámos muitos empresários do território a conhecer realidades, de forma a que eles possam absorver boas práticas no exterior e que possam transportá-las para as suas empresas e para o território, por isso é muito importante estarmos sempre em contato com as outras entidades do território. Ainda agora na questão da cooperação, nós temos agora um aviso aberto em que temos que apresentarmos projetos de cooperação, e estamos a trabalhar com uma volta de românico para desenvolvermos um projeto em cooperação ligado à questão do património, e por isso é sempre muito importante estarmos conectados com todas estas entidades e desenvolver projetos em comum e para um território. Quais são as aspirações para o futuro da ADL? É elevar o bom ponto dos projetos que temos em mãos, principalmente a questão dos produtos, a certificação dos produtos locais, a questão, um outro salto que temos que dar em termos agrícolas no território e que temos projetos ligados a essa área, a questão a arrancar agora é a questão da agricultura biológica, por isso tentar cada vez mais fazer a conversão de produtores em produtores de modo de produção biológica, por isso temos projetos em cooperação quer com entidades do território, quer com entidades fora e também ligando as universidades. Outra questão muito importante é a preparação do próximo quadro comunitário, ou seja, tentar convencer quer as entidades, quer Bruxelas, quer Lisboa, da importância de voltarmos aos princípios do líder, ou seja, sim senhor, fazemos uma estratégia, nós conhecemos o território, nós sabemos quais são os recursos do território e o que é que o território precisa, mas deixem-nos definir as medidas que queremos apoiar dentro do território. Se for essas duas preocupações, se levarmos a bom termo este quadro comunitário e os projetos que temos para terminar, para valorizar o território e definirmos melhor o próximo quadro para que possamos ainda melhor implementar a estratégia que é o desenvolvimento do território.